Nosso secretário municipal, Rodolfo Marinho, prazer aqui, principalmente nesse evento da São Paulo Turismo, onde os 30 principais eventos que vão trazer São Paulo no topo das principais cidades do mundo, não é, secretário? Exatamente. São 38. 38. 38 eventos estratégicos que a gente discutiu hoje aqui na Espeturis. A Secretaria de Turismo faz parte da comissão avaliadora dos eventos da cidade. Então, quero aqui parabenizar o prefeito por ter nos ajudado. Você sabe que o Ricardo Nunes tem sido um incentivador dos grandes eventos aqui na cidade, isso é visto pra todos. E também o Gustavo Pires, que é o anfitrião aqui hoje do evento, tem sido de muito bom gosto. Essa conversa, essa interação entre os promotores de eventos da cidade, entre as empresas que fazem receptivo na cidade, entre a mídia que trabalha nos eventos e pode apoiar essa iniciativa de gestão de grandes eventos, que não é fácil fazer grandes eventos. Então, hoje a gente tem 38 grandes eventos aqui na cidade, no calendário estratégico. Muito boa conversa, estou muito feliz. Muito bem. Secretário, parabéns e obrigado pela sua entrevista. Eu acho que São Paulo não só trabalha na vanguarda, mas também começa a desenhar um novo ciclo de apoio a grandes eventos e a gente, com toda certeza, hoje é a capital mundial do entretenimento. Obrigado e vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado.